Vai ver que numa outra vida você foi um iluminado? Estou chorando porque eu sou uma burra, eu sou uma idiota, é isso que eu sou. Você está crescendo? Vem cá, pra quê? Pra quê, sutura? Não entendo pra quê! Honrarás teu marido, serás submissa a ele e fiel. Você é doente. Então nada feito. Dia 5, estreia a nova novela das seis de Duca Rachid e Thelma Guedes.